É que até achar aqui, no caso de Barueri, parece que foi encontrado dentro da garrafa, ao invés de veneno, foi encontrada uma substância já conhecida de todo mundo. Ô, garrafa, esse áudio que você... Deixa a Léo aí. Esse áudio que você me mandou aqui é do delegado, é isso? É isso mesmo, é do delegado, do Anderson Japaul. Mas esse áudio já foi divulgado? Eu posso botar aqui ou não? Não, não. Ele mandou pra mim até a título de informação, Datena. E esse áudio pode ser divulgado? Pode, pode ser divulgado. Ele explica a partir de agora. O delegado, no caso, vai explicar o que você vai ficar sabendo oficialmente daqui a pouco. Quer ver? Acho que as pessoas já sabem, mas... Segundinho só, Léo. Olha aqui, ó. O garrafa foi, o primeiro áudio aí foi sem nada. Então, não necessariamente envenenamento, tá? Porque a dose é tão grande de cocaína, e a questão é que não havia na análise da bebida, aparentemente, nenhum resquício de adulterante ou de insumos de cocaína. O que que isso significa? Significa que a cocaína que estava no interior do líquido pode ser cocaína líquida. E cocaína líquida ninguém usa, entendeu? Porque ela é muito forte. A cocaína líquida, ela existe pra poder fazer a cocaína sólida. Então, assim, não necessariamente envenenamento. Pode ser... Por exemplo, eu conversei com o perito, se você evaporar o álcool que tem na bebida, ali vai sobrar muita cocaína, que dá pra você transformar em cocaína em pó. Olha, esse áudio... Alguém já divulgou isso, garrafa, ou não? Não, em primeira mão, Tatiana. Alguém já divulgou? Então, esse é o doutor Anderson, que passou pro garrafa a informação em primeira mão. A Leonora deve estar sabendo já do caso dos moradores de rua que morreram envenenados após tomar o conteúdo, o líquido dessa garrafa aqui. Normalmente, esse tipo de coisa me vem à cabeça agora. O que foi encontrado dentro da garrafa foi cocaína líquida. Cocaína líquida. E não nenhum outro tipo de veneno. Por isso que as pessoas morreram, porque tomaram uma overdose de cocaína, pelo que eu entendi.